Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental. Por lá, você vai encontrar a matemática completa do ensino fundamental. A parte de aritmética, de álgebra, geometria e também de análise completinha para que você possa estudar, aprimorar seus estudos. E um detalhe importante, o nosso site é um site 100% gratuito. Ele é gratuito do início ao fim, são mais de 320 páginas num site totalmente gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, fica aqui o convite. Não deixe de conhecer o nosso site, o matematicamutofácil.com Perfeito, gente? Eu estou dando início a uma fase nova no nosso portal, no nosso canal, no nosso canal, no portal YouTube, no nosso canal Professor Luiz Fernando Reis. E a minha proposta é trabalhar a matemática do início, a matemática inicial. A gente percebe nos comentários das dúvidas dos alunos, que existem dúvidas muito simples, dúvidas lá do início da matemática. Então a nossa proposta é justamente o quê? Tirarmos essas dúvidas. Então nós vamos fazer uma série de questões, trabalhando muito a teoria, mas a teoria inicial, perfeito? O início da matemática, para a gente tirar muitas dessas dúvidas que os alunos têm, perfeito? Quer dizer, não adianta para um aluno pegar um conteúdo um pouco mais difícil, ele não consegue conhecer a base, ele não recorda a base, está certo? Então essa é a matemática inicial, onde nós vamos trabalhar conceitos bastante simples da matemática. Perfeito? Então, gente, isso vale para quem? Para alunos que estão no ensino médio, alunos do ensino médio e ensino fundamental, que querem tirar dúvidas, querem recordar alguns conceitos que de repente você se esqueceu, já não lembra mais, já parou de estudar há muito tempo, né? E é sempre importante a gente recordar o início da matemática, tá bom? A matemática inicial. Eu acho que dessa forma eu estarei ajudando, e muito, os concursandos espalhados por esse meu Brasil afora. Perfeito? Então, gente, é isso aí que eles falaram. Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com E se você gostar dessa nossa videoaula, desse nosso espaço, não deixe de se inscrever em nosso canal. Eu acho que vai ter muita coisa boa vindo aí pela frente. Nós já temos mais de 1.700 videoaulas e muita coisa boa virá por aí. Gente, é isso aí. Obrigado pela atenção, pelo carinho de cada um de vocês, e até a nossa próxima videoaula. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, estamos fazendo IBGE 2017 para o cargo de agente censitário. Tá bom, gente? Mais uma questão de resolução, lógico, bastante interessante, uma questão simples, bastante simples também, mas é uma questão contextualizada. Ela tem uma historinha. É sempre importante a matemática, né? Trabalhar com historinha, para que a gente entenda a matemática no dia a dia, no cotidiano, né? Quer dizer, que ela faz parte de nossa vida. Tá certo? Aí ela fica muito mais amigável, né? Muito mais prazerosa. Tá bom, gente? Vamos ver assim, ó. Bia quer comprar chicletes para seus amigos. Na loja que ela vai comprar, cada chiclete custa R$ 1,00. Mas há pacotes de 5 chicletes por R$ 4,00. Ou seja, tem uma promoçãozinha aí, né? Quer dizer, cada chiclete desse está custando R$ 0,80, tá? Interessante isso. E pacotes de 10 chicletes por R$ 7,00. Aí, nesse caso, cada chiclete está custando R$ 0,70. Tá certo? Com R$ 90,00, o número máximo de chicletes que ela pode comprar nessa loja é... Vem aqui 5 itens e a gente vai descobrir qual deles é o verdadeiro, hein, gente? Vamos ver? Olha lá, com R$ 90,00. Vamos ver. Eu fiz a continha aí do preço, mas não tem nada a ver com problema, não, gente. Eu não vou usar isso, não. Só para dar ideia a vocês, né? Que é uma promoçãozinha aí, onde você compra mais chicletes pagando menos dinheiro. Tá bom, gente? Olha só, gente. Com R$ 90,00, ela poderá comprar qual é a quantidade máxima. Veja bem, o que ela tem que fazer aqui? Se ela quer comprar a maior quantidade de chicletes possível, claro, isso acontece com qualquer um de nós, né? A gente está sempre querendo comprar maior quantidade e, claro, a gente está sempre querendo economizar. Perfeito? O que ela pode fazer aqui? Ela percebe que com R$ 7,00, ela pode comprar 10 chicletes. E se ela fosse comprar 10 chicletes no preço unitário, ela ia pagar R$ 10,00. Então, ela percebe que o jogo para ela é comprar esses pacotes, o maior desses pacotes, a maior quantidade possível desse pacote de 10 chicletes por R$ 7,00. O que ela faz? Ela pega R$ 90,00 e divide por R$ 7,00, tá certo? Quando ela faz essa continha, gente, ela descobre o seguinte, ela pode comprar 12 pacotes desses de R$ 7,00, que ela vai gastar um total de quanto? De R$ 84,00. E ainda lhe sobra quanto? Ainda vale sobrar R$ 6,00, mas esses R$ 6,00, ela não podia fazer nada a nível desse pacote de 10 chicletes. Com R$ 6,00, ela poderá comprar um pacote dessa promoção de 5 chicletes. Perfeito? Então, ela gastaria quanto? Com R$ 6,00, ela poderá comprar um pacote de 5 chicletes. Não é isso? 1 vezes 4, 4. Olha lá, R$ 4,00. Mais R$ 4,00. Então, a brincadeira dela já está em R$ 84,00, com os pacotes de 10 chicletes. Com 4 nesse pacote de 5 chicletes, ela gastou R$ 88,00. Está faltando quanto ainda? Faltam R$ 2,00. Gente, com os R$ 2,00 restantes, não tem mais promoção que dê jeito, né? Ela tem que fazer o quê? Ela tem que comprar realmente 2 chicletes no preço unitário de R$ 1,00. Está certo? Aí, ela fecha os R$ 90,00 dela. Está certo? Então, quanto aí? Aí, a pergunta, qual foi o número máximo de chicletes que ela pôde comprar? Vamos ver. Olha só. Da primeira vez, ela comprou quanto? 12 vezes 10, né? Foram 2 pacotes de 10 chicletes. Só aqui, dá 120 chicletes. Depois, comprou mais um de 5. Só aqui, já dá 125, né? Isso, são 120 mais 5, 125. Mas, esses dois, 127 chicletes, a resposta certa é a letra E. Está bom? Ou letra E, como prefere o pessoal do Sul, não é isso? Letra E, aqui no Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? No Brasil quase inteiro, com exceção da região Sul, que prefere a letra E. Está bom? Então, gente, letra E, a resposta certa, 120 chicletes. Uma questão bastante simples, bastante fácil, né? O legal dela é isso, que a gente raciocinou, pensou e a gente começa a olhar a matemática de uma forma mais agradável, né? A gente tem que parar com essa mania de achar que a matemática tem que ser um eterno desafio. A gente tem que perder essa coisa de que achar que a matemática tem que ser desafiadora. Ela não pode ser vencida. Não, gente, toda matéria precisa ser vencida, gente. Nenhuma matéria pode ser invicta, cara. Senão, não tem graça. Deixa de ter graça totalmente. Essa questão é simples, é fácil, mas a gente raciocinou, colocou o pé no chão, está vivendo o dia a dia. Eu gostei da questão. É uma questão muito fácil, indegavelmente é muito fácil, mas é uma questão gostosinha de se trabalhar. Tá bom? Mais uma questão resolvida. E quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. E fica daqui o convite. Um site 100% gratuito e com o ensino fundamental de matemática completinho para você estudar quando você puder, quando você quiser, sobrou um tempo, dá uma passadinha lá que vale a pena. Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like, né, clicando naquela mãozinha com o polegar voltado para cima, eu vou te agradecer muito. E vou te agradecer ainda mais se você também se inscrever em nosso canal, né? A inscrição do canal fortalece o canal, né? Quanto mais visualização, quanto mais inscrições, quanto mais likes, mais forte vai ficando o canal. E aí o Google começa a olhar para a gente com mais carinho, né? Então na pesquisa de busca, se você buscar lá uma videoaula do IBGE, o nosso site já começa, o nosso canal já começa a aparecer lá em cima, né? Tá bom? Gente, só posso agradecer a vocês. E aí, obrigado pelo carinho de vocês, claro, pela atenção e vamos continuar resolvendo algumas questões do IBGE. Essa foi muito simples, né? Mas eu acho que vale a pena. É o que eu falei ainda há pouco, essa coisa de querer ver a matemática como desafiadora que ninguém consegue e também não me agrada. Eu, como professor de matemática, luto isso há muitos anos. A gente tem que se, né? Tem que tornar a matemática mais amigável, mais agradável e não torná-la um desafio constante. Tá bom, gente? Gente, até lá!